Oi gente, tudo bem? Meu nome é Valcelle Mendes, aqui do canal da Valcelle Mendes, mas pode me chamar de Val, porque afinal de contas, né, cada vídeo nós estamos criando mais e mais e mais intimidade. E se você me acompanha aqui no canal ou não, eu fiquei noiva em 2016, em abril de 2016, e postei aqui, mostrei as fotos e eu anunciei pros meus amigos íntimos da vida real e pra vocês aqui no YouTube que eu me casaria em 2018, em 1º de setembro de 2018. Me casei. Mas esse vídeo... Me casei! Esse vídeo é pras noivas que estão planejando em casar em 2020, 2021 e até 2022. Eu quero dizer pra vocês que eu sei o que vocês estão passando, eu sei tudo o que vocês vão ouvir, e se preparem, porque vocês vão ouvir muita besteira. Vocês vão ouvir que se quisesse casar mesmo, faria uma festinha rapidinha e casava. Vocês vão ouvir que, nossa, pra que esperar tanto tempo, né? Vocês vão ouvir pessoas falando que era só ir morar junto e pronto, acabou. Vocês vão ouvir pessoas falando, é que casamento que não chega nunca, meu Deus do céu! Dá vontade até de falar assim, é, já que tá demorando muito, precisa nem ir. Vocês vão ouvir muita gracinha e muita besteira. Vocês vão ouvir pessoas falando que, caraca, daqui a dois anos, será que o amor vai aguentar até lá? Vocês vão ouvir muita besteira. Gente, nem querendo te ouvir. Vocês vão estar no auge da emoção de vocês e vai ter gente que vai estar nem aí pro teu casamento. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com essas pessoas. Tampem o ouvido de vocês e siga os seus planos. Sabe por quê? Noivas que vão casar em 2020, 2021, 2022. Vocês estão mais do que certas. É muito caro fazer o casamento que você quer. Que você tá sonhando e, mais importante, que você vai pagar. Você sabe o tamanho do seu sonho. Você sabe o valor dele, o preço dele. Preço, né? Que o valor só o nosso coração sabe. Você sabe quanto vai custar pra você. E você sabe que depois do teu casamento, você quer estar aliviada. Você não quer mais se preocupar com essas questões financeiras. Só você sabe o tamanho do meu sonho. Muitas das pessoas que desacreditavam em mim, Tavam lá sambando horrores quando a escola de samba tava tocando. E não acreditavam que eu te contratei uma escola de samba com duas passistas, Duas mulatas lindas sambando no meu casamento. Meu casamento foi do jeito que eu sonhei. Eu não abri mão de um detalhe. Porque no final, quem ia pagar a conta era eu. E as pessoas que falaram besteira no meu ouvido, Ó, que nem quiseram saber desse negócio de casamento, Porque faltava tanto tempo ainda, Tavam lá sambando e felizes. Então, tampem os ouvidos. Siga o seu plano, o seu sonho. Porque daqui a dois anos, três anos, Você pode estar de algum jeito, de qualquer jeito. Tem gente que escolhe estar formada na faculdade. Tem gente que escolhe viver dois anos namorando, Viajando, gastando dinheiro. E ok. Tem gente que vai estar formada na faculdade. E ok. Tem gente que daqui a dois anos, seis anos, quatro anos, Vai estar com o carro quitado. Ok. Você vai estar com o seu casamento pago, Se Deus quiser, em nome de Jesus. Casada. Isso é uma escolha sua e do seu noivo. Aliás, isso é uma coisa que eu vou começar a frisar aqui, Que vai ter muito vídeo de casamento. Vocês já podem deixar aqui embaixo o que vocês querem saber Sobre o meu casamento. Porque agora aconteceu. Eu tenho que falar, né? Eu tenho que contar. Não é só a expectativa. Sempre é você e o seu noivo. Se vocês querem abrir mão da lua de mel, ok. Se vocês querem abrir mão da festa, ok. Se vocês querem esperar um pouquinho pra ter a casa própria de vocês, ok. Se vocês querem fazer uma festa um pouquinho menor pra ter uma casa pronta, ok. Se vocês querem ter uma casa pronta, não fazer festa, mas fazer viagem dos sonhos, ok. Se vocês querem fazer uma viagenzinha mais ou menos, mas ter a casa pronta, ok. Isso aí é com você e o seu noivo. Tampem os ouvidos. Mas eu também não posso reclamar. Teve muita gente boa que me ouviu, que acreditou no meu sonho. Que viveu comigo ele desde 2016. Essas pessoas, muito obrigada. E você, noiva, se agarra nas pessoas. E saiba que aqui, você vai ter alguém que entende muito bem o que você tá passando. E bom casamento pra você. Em 2020, 2021 ou até 2022. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir pra mim. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!